Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou finalizar o meu cabelo usando apenas mousse. Gente, eu tava, assim, muito ansiosa pra trazer essa finalização aqui pro canal, porque eu nunca finalizei o meu cabelo usando apenas mousse. Então, eu não sei se vai dar certo, pode ser que não fique legal, mas pode ser que eu me surpreenda também. Então, eu tô bem curiosa, assim, pra ver como que vai ser, se vai dar certo, se não vai. Eu dei uma pesquisada em vários produtos diferentes, em várias finalizações também, né? Pesquisei vídeos de outras meninas. E eu vi que a maioria das meninas que finalizam usando mousse, elas não usam apenas a mousse. Elas colocam algum outro produto, alguma outra base ali, e usam a mousse pra dar um arremate final, pra dar uma definição a mais, pra dar uma fixada no cabelo, sabe? Então, eu fiquei pensando muito, tipo, nossa, será que eu faço a finalização só com a mousse? Talvez não dê uma segurada no cabelo, enfim. Então, eu fiquei com essa dúvida. O que que eu decidi fazer? Hoje eu vou usar somente a mousse, pra gente ver, né, realmente se dá certo, se não dá, se realmente dá um efeito legal ou não. Mas aí, depois, se vocês quiserem, eu posso testar uma finalização usando um creme de pentear como base, um óleo, alguma coisa assim. E depois, eu uso a mousse só pra dar aquela amassada, pra dar aquela fixada e uma definição a mais. Que é como a maioria das meninas costumam usar. Normalmente, pra usar a mousse sozinha, é quem tem o cabelo, assim, quantidade menor de cabelo, quem tem o cabelo, às vezes, até mais ondulado e tal. E aí, eu acho que pode dar mais certo usar a mousse sozinha. Mas no meu caso, eu tô, assim, meio... Hum, não sei se vai dar certo. Mas era realmente essa a ideia do vídeo, né? Testar pra ver se funciona ou não. Então, se vocês gostam de vídeos assim, de finalização, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Tá rolando uma série sobre autoestima aqui no canal. A autoestima é um tema que vocês sempre me pedem pra falar mais. Eu decidi trazer uma série pra gente aprofundar sobre isso nesse ano de 2020. Então, fiquem ligadas. Já saíram dois episódios aqui no canal. Em breve vai sair mais. É algo que eu acho que realmente pode ajudar muito vocês. Então, acompanhem. Porque é o que eu já falei com vocês, né? Eu gosto de testar produtos diferentes, testar técnicas diferentes no meu cabelo. Mas o canal não é voltado pra isso, né? Aqui eu não falo só sobre cabelo, só sobre produtos, só sobre resenhas. Mas eu gosto muito de falar sobre beleza no geral, né? Maquiagem. E também sobre comportamento, autoestima, enfim. Por mais que você chegue aqui através dos vídeos de produtos, de finalização, saiba que o canal não é focado só nisso, tá? A gente tem outros conteúdos variados aqui também. Bora lá. Eu vou... Ah, eu vou começar apresentando o produto pra vocês. O produto que eu escolhi usar é o Juba Mousse, criador de cachos da Weed Care. Eu dei uma pesquisada em alguns produtos e eu perguntei lá no Instagram se alguma de vocês usava. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá agora que tem vários conteúdos exclusivos por lá. Eu posto vídeo no IGTV, eu posto lá no Stories. A gente tá sempre interagindo por lá. E eu perguntei pra vocês, né, se alguma de vocês usava mousse pra finalizar o cabelo. Algumas de vocês me indicaram a Juba Mousse, criador de cachos da Weed Care. E eu procurei pra comprar aqui o Nair, mas não achei. O único lugar que vende é no Salão Dondoca, né, que a gente faz parceria. Mas ela tava sem esse produto no estoque. Ela só tinha o produto que ela usa nas clientes, né, que é esse daqui. Aí eu peguei emprestado. E aí vamos ver o que esse produto promete, né? Ah, gente, eu acho que ele vem com uma tampinha, assim. Sabe aquelas tampinhas transparentes? Só que eu peguei e tava sem. Aqui diz, super definição por até 48 horas. Tem manteiga de murumuru orgânica, óleo de linhaça dourada, extrato de avelã. Hum, que chique. Totalmente liberado. Aqui diz que tem proteção térmica também. Já cansou de procurar o produto que vai deixar sua cabeleira super definida e te permitir um incrível day after? Juba Mousse, criador de cachos, ajuda a definir e manter os cachos sem frizz durante todo o dia. O mousse condiciona e proporciona uma incrível definição, além de contar com proteção térmica. Gente, eu vejo que algumas pessoas falam a mousse, outras falam o mousse. Eu dei uma pesquisada e o correto mesmo seria a mousse, porque é uma palavra que vem do francês, se não me engano, e é uma palavra feminina. Mas aqui no Brasil se popularizou mais o mousse, né? Principalmente quando vai falar de sobremesa, né? Ah, fiz um mousse de maracujá, fiz um mousse de chocolate. Acabou que a palavra aqui no Brasil ficou meio confusa, mas enfim. E a forma que diz pra aplicar o produto é o seguinte, coloque uma pequena quantidade na palma da mão, aplique nos cabelos úmidos, friccionando da nuca para frente, raiz às pontas. Modele com difusor ou deixe secar naturalmente. Para um efeito ainda mais definido, seque com difusor de baixo pra cima. Então aqui, gente, diz pra você aplicar o produto do couro cabeludo pras pontas. Então é o contrário, a gente tá acostumada a focar o creme de pentear nas pontas, né? Do comprimento às pontas, mas aqui diz pra você aplicar na raiz e ir descendo. Por isso que algumas meninas usam o creme de pentear normalmente como uma base e depois aplicam, né, a mousse ali na raiz pra dar um volume e definição e vai puxando ali pras pontas pra ajudar a fixar. Então é um produto bem diferente. Então vamos lá. Vou dividir o meu cabelo em poucas partes, até porque esse é um produto que não se usa em grande quantidade. Pelo que eu percebo, né? Até pela embalagem, quando a embalagem é menorzinha, a gente já imagina que é um produto, assim, que não é pra você esbanjar, né? Pegar aquela quantidade enorme de produto. Vou aplicar água aqui. Dá uma desembaraçadinha com a escova. Vou dar aquela chacoalhada. Vou aplicar aqui na palma da minha mão. Vou pegar só essa quantidade aqui. Peguei mais um pouquinho. E vou aplicando como se fosse um creme de pentear mesmo. E depois vou amassar, que é como diz na embalagem, né? Gente, de cara, eu já sinto muito brilho. Mas eu percebo já claramente que precisava de um creme de pentear aqui, sabe? Como base. Mas como eu falei, a gente pode testar depois. A ideia era realmente ver se funciona ou não no cabelo sem creme, né? O cheiro é muito bom. Eu gostei demais. Outra coisa, gente. Eu sei também que a maioria das pessoas, quando vão aplicar mousse, né? Não se aplica assim, espalhando no cabelo, como eu tô fazendo, tipo um creme de pentear. E sim amassando, né? Só pra dar aquela modelada a mais, aquela fixada a mais nos cachos. Mas aqui seria impossível. Se eu fizesse isso, o cabelo ia ficar muito embaraçado. E eu acho que ao invés de definir, iria era ficar mais, assim, meio sem forma, sabe? Por causa do tipo do meu cabelo. Por não ter nenhum creme de pentear, né? Aqui. E por não estar com nenhuma técnica de fitagem, enfim. Então se eu só chegasse a amassando a mousse aqui, não iria fazer sentido nenhum. Então eu vou aplicando ela dessa forma. Normalmente, assim, mecha por mecha, pra gente ver se vai funcionar. Gente, o brilho fica demais. Sei não, viu? Sei não. Outra dica. Não tentem desembarassar o cabelo com a mousse. Desembarassem antes. Porque ela não ajuda no desembarasse do cabelo, né? Pelo contrário. Ela dá uma fixação que deixa o cabelo até um pouquinho, assim, mais rígido. Aí eu tô aplicando a água, desembarassando e depois aplicando a mousse. A impressão que eu tenho é que eu tô aplicando shampoo no cabelo. Quem já usou mousse? Me conta aí se você também fica com essa impressão. Parece que eu tô finalizando o cabelo com shampoo. Sei lá. Prontinho, gente. Mousse aplicada em todo o cabelo. Como eu falei com vocês, a sensação é como se eu estivesse aplicando um shampoo no cabelo. É bem difícil de desembarassar usando ela. Claramente, esse não é um produto pra isso. Por isso que existe o creme para pentear, né? Então a mousse, ela é mais só pra dar aquele arremate final. Pelo que eu percebi. Tanto que, gente, até pra fazer um dedo liso aqui na frente, foi difícil. O cabelo não ia direito. Ele não deslisava muito bem. Por isso, eu tô, assim, bem curiosa pra ver como que vai ficar o cabelo. Tá com bastante brilho. Vou deixar ele secar naturalmente. Eu acho que ele vai secar bem rápido. Mas eu volto aí pra contar pra vocês se foi rápido, se não foi. Como que vai ser. Se vai precisar usar secador depois. A gente vai ver aí. Já volto. Voltei. Deixa eu contar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado final. Seis horas se passaram. Eu finalizei o cabelo de manhã. Agora já é a tarde. Eu deixei ele secando naturalmente. Não usei nada de secador e nem vou usar. Primeira coisa que podemos reparar. O cabelo ficou super, hiper, ultra, mega encolhido. Não. Eu não cortei. É só encolhimento mesmo. Gente, eu acho que o meu cabelo nunca tinha ficado tão encolhido assim, ó. Nos últimos tempos. Sério, ele ficou mais encolhido do que o normal, ó. O tamanho dele está assim. E olha só como ele encolheu. Sério, eu fiquei de cara. Eu até apareci nos stories agora e muita gente ficou assim de cara também. Então, pode ser que pras meninas que tenham dificuldade de cachear o cabelo. Que tenham dificuldade de ativar mesmo, né? Os cachos, as ondas. Tanto pra quem tá com cabelo natural ou pra quem tá em transição e tem essa dificuldade, né? Pode ser que esse produto ajude a cachear e dar mais forma. Em algumas partes parece até que tá sem nada, assim. Tipo como o meu cabelo fica sem nenhum produto, sabe? Sem creme nem nada, ó. Ficou assim com bastante volume. Super leve. Então, aqui ó, nessa parte do topo da cabeça, que é mais ressecada, que tem mais dificuldade de definir. Realmente ficou assim, mais indefinida mesmo. Ficou bem leve. Deu bastante volume, né? Então, não é um produto assim, tipo, pesado. É um produto leve, que dá pra você usar com outros produtos, né? De base, um creme de pentear, como eu falei. Eu tô muito ansiosa pra testar usando um creme de pentear por baixo. Porque eu acho que vai dar muita definição. Eu acho que vai segurar a definição do cabelo. Porque, ainda assim, eu achei que definiu algumas partes, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Definiu e deu brilho. E eu sinto que esse produto, ele tem esse negócio da fixação. Por isso que o cabelo foi encolhendo muito e ficou assim, tipo, sabe? Ficou encolhidinho. Ele meio que fixou aqui os cachos, né? Ficou tudo bem cacheadinho, bem encolhidinho. Então, eu acho que pra ajudar na definição vai ser uma boa. Eu quero sim usar. Se vocês quiserem que eu faça uma finalização, assim, caprichada. Usando um creme de pentear de base. Dando bastante definição. Usando a mousse pra dar aquele tchan, assim. Me contem aqui nos comentários que eu posso trazer aqui pro canal, tá? Essa finalização pra ter bastante definição. Pra deixar os cachos bem encorpados. O cabelo também ficou bem embaraçado, assim, né? Porque acaba que sente um pouco a falta do creme de pentear, né? De ter alguma coisa mais hidratante, mais emoliente. E a impressão que eu tenho é que não vai durar muito no day after. Porque tá muito, muito, muito leve. Tipo, uma nuvem, assim, sabe? Outra coisa importante é que eu não apliquei muita mousse, né? Eu apliquei mais ou menos um pump, assim, ó. Por mecha. Porque se eu tivesse aplicado mais, eu acho que o cabelo ia pesar. E a Paulinha do Salão Dondoca, daqui de Nair, né? Que é a profissional que me emprestou o produto. Ela falou que se eu aplicasse muito, o meu cabelo ia ficar com um aspecto meio de plastificado, assim. O cabelo ia ficar com aquele aspecto mais durinho, mais rígido. Uma coisa, assim, mais artificial. Não ia dar um efeito legal. Não ia dar balanço no cabelo. Então, por isso, eu apliquei uma quantidade, assim, ok. Não exagerei. Porque, realmente, se eu exagerasse, não iria, sei lá, deixar o cabelo mais definido, com mais maciez. Não. Pelo contrário. Ia dar um efeito pesado, sabe? Um efeito meio artificial. Então, não recomendo pra vocês. E me deu uma nostalgia, gente. Porque, sério, o cabelo ficou tão encolhido, mas tão encolhido, que ficou parecendo que eu cortei. E aí, eu lembrei do meu cabelo mais curtinho, olha. Ficou parecendo, tipo, 2016, sabe? Me contem o que vocês acharam, né, desse resultado. Se vocês usariam ou não a mousse sozinha no cabelo de vocês. Se vocês já testaram essa mousse da Weed Care que eu usei aqui no vídeo. Se vocês querem mesmo que eu traga essa finalização com definição, usando a mousse depois pra dar um toque final. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!